Música Nas autocaravanas de McRand existem diferentes modelos de casa de banho. Antes de tomar banho, tenho de retirar o piso de madeira. Nesta ducha, devo deslizar as portas de vidro oscilantes, de modo a formar a cabina para tomar banho. Música Remover também o piso de madeira da casa de banho, desbloquear a segurança da separação do chuveiro e fechar a cabine, como de costume. Música Antes de usar a sanita, tenho de abrir a alavanca de escoamento. Ative o autocolismo carregando no retão azul e volte a fechar a alavanca de escoamento. O outro modelo de sanita funciona de forma semelhante. Primeiro, tenho de colocar a sanita na posição desejada, rodando-a. A seguir, volte a repetir o processo anterior. Por fim, coloque a sanita na posição original para obter mais espaço. Música Por fim, coloque a sanita na posição original para obter mais espaço. É aconselhável desvaziar a cassete antes que esteja completamente cheia. Verifique o indicador de nível da cassete. Música 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 Música